Por amor Ele criou o céu, o mar até que se alegrou Criou o universo e as estrelas, Ele desafiou Fez o nome, a sua imagem, a sua semelhança e vida lhe deu E de toda a sua obra foi o nome que Ele mais amou Por amor ao homem fez promessas e não voltou atrás E quem morra o homem por fraqueza não foi capaz De agradar a Deus e com suas obras o entristecer E de ter criado o homem, o Senhor se arrependeu Mesmo assim o seu imenso amor fez muito mais mandar Seu amado vindo aqui na terra para descartar Nossas salvas que estavam como vegas que não tem pastor Tudo que só tenho que dizer foi seu imenso amor Foi, foi seu imenso amor Foi seu imenso amor Foi seu imenso amor Por amor ao homem fez promessas e não voltou atrás Embora o homem por fraqueza não me foi capaz De agradar a Deus e com suas obras o entristecer E de ter criado o homem, o Senhor se arrependeu Mesmo assim o Senhor se arrependeu Mesmo assim o seu imenso amor fez muito mais mandar Seu amado vindo aqui na terra para descartar Nossas salvas que estavam como vegas que não tem pastor Tudo que só tenho que dizer foi seu imenso amor Foi, foi seu imenso amor 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 Obrigado.